Você já sabe que aqui no JMD, todo dia é dia de quê? Repórter cidadão. E começando a semana com o telespectador em primeiríssimo lugar e já aproveitando para mostrar a bronca da Ellen, nossa repórter cidadã, valeu Ellen, que reclama da situação desse poste que fica na rua 1B no setor Garavelo B em Goiânia. Mas por lá, os moradores estão em constante alerta, pois temem que ele cai, né? O poste a qualquer momento aí, como a gente vai ver agora. Olha a situação desse poste. Será que vai ter que acontecer um acidente para tomar a providência? Porque esse poste aqui, ó, já está quase caindo. Olha, a CINFRA nos informou que já notificou as empresas de telefonia no final da manhã desta segunda-feira, solicitando a retirada do poste da rua 1B no setor Garavelo B o mais rápido possível. E a gente vai cobrar aqui a solução. É o povo que pode ajudar sempre o poder público, mas desde que a solução apareça e isso acontecendo, a gente faz questão de mostrar. E na sexta-feira passada, vocês acompanharam conosco aqui, vocês vão se lembrar, o registro do Roberto, é também o nosso repórter cidadão, lá de Porto de Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia. Um alô a todos de São Miguel, a 518 quilômetros aqui da nossa capital. Ele alertava a questão da baixa do Rio Araguaia, um ponto preocupante, principalmente para os moradores e comerciantes que dependem dele para sobreviver. E hoje, ele nos mandou um novo registro, mas dessa vez foi diferente. Vamos conferir. Mostrando para vocês aí, no Jornal do Meio Dia, depois de uma semana de chuva, o Rio Araguaia voltou a aumentar o volume da água, que estava até a semana passada muito seco ao Araguaia. Esse aqui é o lago de Luiz Alves, com até as praias. Eu entendo a preocupação desse nosso telespectador, mesmo chovendo em grande parte do país, mas isso acontece em algumas regiões, não registrando aí um volume satisfatório de chuva. Agora, ela caindo no local ideal para a satisfação do nosso telespectador. E, nossa, é claro, ele fez questão de registrar o nível do Rio Araguaia já subindo com essa frequência maior de chuva dos últimos dias. Tanto que a gente nem vê mais praias ali, né? Olha que maravilha a natureza aí dando a resposta. Vamos preservar, gente? Olha que maravilha a natureza aí, gente.